RUBAR! É RUBAR! Toto ága aí, hein? É RUBAR! É RUBAR! É RUBAR! É RUBAR! Hey, listen, listen! Gucjar ka mukabula karne ke liye Ortoa dhillo ki boy ban raiye! Hey, Daryal! Kisko dhilla bola re? Hey, chanang chan! Ah, leh! Paldre gunguru Orlega thomka sare gaao me! Deva production shamli! Ah, leh! Paldre gunguru Orlega thomka sare gaao me! Ah, leh! Oh, chunua! Kyn bevokukho ke muh lagta! Maarwaad ki qasam marengay! Sab ke sab kutte ki moth marengay! Eh, mukhiye chan laajayun ko ki kaane lagate hai! Pata ni aur kitni vichnay wali hai chan! Neva production shamli! Neva production shamli! Paldre gunguru Paldre gunguru Paldre gunguru Transcrição e Legendas Pedro Negri